Hoje pela manhã teve perseguição em Chapecó, viu? A guarda municipal acompanhou um homem que estaria drogado dirigindo em alta velocidade. Ele foi abordado em frente à casa dele. Vamos ver. O homem conduzia esse gol azul quando a guarnição do grupo de operações com cães da guarda municipal percebeu que ele estava muito agressivo no trânsito, quase batendo em outros veículos. Só que quando deram ordem de parada, ele empreendeu fuga. Ele ultrapassou o sinal vermelho no São Pedro Conjeturo Vargas. Ele quase colidiu com veículos ali. Então ele veio conduzindo de forma brusca, de forma acelerada, perigosa para as demais pessoas que estavam utilizando a via para trânsito. E foi quando ele foi convergir na rua da São Pedro com a Israel. Quase colidiu com o poste, quase acertou duas pessoas que estavam transitando na via. E nisso apagou o carro. Quando ele apagou o carro, a guarnição, eu desci do veículo, e com arma impuí tentei abordar ele. O mesmo não acertou a ordem. Foi efetuado quatro disparos. Dois em caro-pneu, dois no dianteiro, dois no traseiro. E o mesmo ligou o veículo de novo e continuou a fuga dele. As guarnições constataram que o homem é usuário de drogas. Ele havia cheirado tíner e estava fora de si. Ele só parou quando chegou em frente à casa onde morava, no bairro Passo dos Fortes. A guarnição parou, fez a abordagem, ele deitou no chão, ficou de forma cooperativa. Mas em determinado momento ele levantou e reagiu. Sendo que a guarnição teve que utilizar a força e a Spark para conter o indivíduo. O mesmo aí, após ser contido, ele assumiu que tinha efetuado o uso de entorpecente. Ele tinha uma latinha de tíner no carro, ele é usuário de tíner. Então ele estava totalmente transtornado, totalmente alterado para dirigir, para condução do veículo. E por isso que foi abordado e agora foi conduzido para o CPP, crime de trânsito. Ao verificarem os documentos do homem e do carro, tudo estaria regular. A fuga dele seria por conta de estar transtornado.